salve salve galerinha ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera eu vou fazer o saque aqui no aplicativo box delivery você sabe como fazer o saque então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso um pouco mais galera é o seguinte o saque na box delivery ele se dá por duas formas tá tem um saque rápido e o saque normal tá bom então vou mostrar aqui na tela pra vocês já fiz meio que um caminho meio que andado né eu cheguei até lá na ponta do saque e eu não fiz justamente para fazer o tutorial aqui pra vocês tá então a gente vai vir aqui ó em saldo box delivery tá então você pode ver que eu tenho 26 reais 72 centavos de entregas que eu fiz eu vou vir aqui em sacar quando eu clicar aqui em retirar eu tenho que clicar aqui em retirar vai aparecer a opção de eu fazer o reconhecimento facial tá então eu vou dar uma pausa no vídeo pra fazer o reconhecimento facial e logo que eu fizer o reconhecimento eu volto aqui beleza pessoal fiz o reconhecimento agora ele me deu essa opção aqui nessas opções então eu vou ter que colocar aqui ó usar uma nova conta bancária qual seu banco o tipo de conta tá aí eu vou colocar agência o dígito número da conta o dígito observação opcional tá isso aqui é para aparecer no extrato para saber quanto que você retirou tá então quanto não né pra onde que foi esse valor o que foi esse valor que você retirou e aqui você vai colocar o cpf do titular da conta ou o nome do titular da conta e aqui embaixo o cpf do titular da conta tá caso seja uma empresa você vai clicar aqui ó cnpj ok se você sua conta bancária pra saque for uma empresa aí se você coloca um cnpj tá bom então vou preencher aqui e eu já retorno pra gente fazer o resumo ainda saquei beleza segurei então galera já preenche aqui então os dados bancários agora eu vou clicar aqui ó em avançar avançar aqui embaixo avançar o que vai aparecer é tipo oi de conversão repórter são duas e vinte da tarde no momento em jardim guanembu então o pessoal apareceu aqui o tipo de conta inválida tem que escolher aqui a conta corrente está ou poupança eles aceitam a conta corrente conta poupança então colocar corrente ok e vou avançar novamente aqui está o segredo tá a retirada rápida retirada normal só que ele não está dando essa opção retirada normal não está disponível no momento na próxima retirada na próxima retirada normal gratuita então vou ter que é fazer se retirada rápida tá seu dinheiro na conta muito mais rápido sujeito a cobranças e taxas então vamos avançar aqui ok é saldo disponível 26 72 valor a receber zero valor a receber pessoal é o valor que fica preso no aplicativo depois você faz uma entrega tá então eles calculam o valor para poder fazer o repasse pra você eu vou clicar aqui que eu quero sacar os 26 reais tá e 72 centavos ó vai cobrar uma taxa também então aqueles calcula a taxa ó é 26 eu vou receber 24 reais e 69 centavos ou seja eles cobram uma taxa de retirada rápida e uma taxa de 4,99 por cento em cima de 26 72 que dá um real e 33 centavos então já vai se preparando aí que tem taxa quando você vai fazer a retirada eu vou clicar aqui em avançar eu vou receber 24 69 vou clicar em avançar então aqui está o extrato tá e aqui tá todas as informações minhas e aí eu vou confirmar é confirmar retirada é deseja confirmar essa retirada ok vou confirmar prontinho pessoal engraçado que tá aparecendo aqui ainda mais entrada saída tá então ó tá aparecendo aqui ó retirada antecipada não foi nem antecipada né então tipo assim foi cobrado dois reais e três centavos e eu vou receber esse valor tá então essa é a a macete aí o procedimento para fazer o saque ok eu não sei se vai cair hoje vou aguardar aí para ver quando que vai cair tá bom e aí quando caiu o valor no na minha conta eu vou fazer um novo vídeo falando quando que caiu e quanto caiu e como foi essa retirada tá bom de mais a mais o vídeo foi esse eu espero que tenha ajudado vocês aí tem dúvidas ok se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal tá bom um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui